A bola vai rolar, agora sim, a bola está rolando aqui para o grande jogo entre Socorro e Entre Amigos e a equipe do Orlando City, lá de Porto da Folha. Início de primeiro tempo, 0 a 0, Socorro e a equipe do Entre Amigos. Tira a bola ali, aparta, dobra ali para o goleiro Reininho, que já olha, ela está com a frente, ele sobe, subiu, toca de volta, vai chutar a primeira bola. Defendeu o goleiro Gago, defendeu o goleiro Gago, a primeira defesa da equipe do Socorro lá de Araca de Contra Ataque, botou a bola ali, quem chega, vamos ver se dá para chegar, chegou, tirou o goleiro Reininho, quem chegou foi o Matheus, se meteu essa bola ali. A bola de volta, a bola saiu, é lateral para a equipe do Orlando City cobrar, quem vai cobrar essa bola aí do Orlando City é o Lulinha, Lulinha que já cobrou, tocou a bola mal, o André domina a bola ali pelo meio, no meio de treino, o André recebe de volta, aperta, tenta passar, não está passando, não passou, 0 a 0, 0 a 0 Orlando City, 0 a 0 Socorro entre Amigos lá de Aracaju. Quem vai cobrar essa bola é o André, quem vai cobrar essa bola é o André, aqui na próxima ali também, é o Jorginho, já cobrou, bateu no 77, o Joseano e a bola é esse canteio para cobrar com o André. A cobrou, chuta de volta, tira, afasta, quase, 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 ali é o primeiro gol da equipe do Socorro entre Amigos. 0 a 0 a 0 a Copa de Futebol Sociedade 2018 da Copa Casmani, organização Janssen, agora a equipe do Orlando City, velocidade, segue para ele ali, tenta dominar, não conseguiu, saiu com a bola de tudo, o Joseano não conseguiu dominar a bola, e a bola foi mais rápido, o Joseano saiu. Falta, falta em cima do Lulinha ali, fez uma carga ali no Lulinha, o Lulinha caiu lá, o Juizão estava próximo ao lance, não teve nenhuma dificuldade e marcou, 0 a 0, início de primeiro tempo. Olha só o gol, defende, quase, quase, gol da equipe do Orlando City, o Gagalê foi esperto, não deixou a bola entrar, evitando o gol que seria da equipe do Orlando City, lá de Porto da Folha, 0 a 0, cobrou, cobrou mal. O Thiago afastou ali a bola, novamente lateral, cobrou, tira, o Joseano não quis conversa e meteu a bola lá para fora, 0 a 0, início de primeiro tempo, com apenas 3 minutos da etapa inicial do jogo. O goleirão ali, o Gagalê só, apenas acompanhou, nada de lance perigoso para a equipe, o Orlando City. Chega, afasta ali, protege a bola, 2 de 1, tenta passar, saiu com a bola e tudo, quem saiu aí com a bola e tudo foi o Matheus, que tentava ali seguir em diante, mas o campo foi curto para o Matheus, e o Matheus saiu, ele e a bola e tudo, na verdade. Vamos ter calo, Matheus. 0 a 0, 0 a 0, esse é o placar. Defende o Gago, bota a bola para frente, tem rapidez, liga o outro ataque, já defende aqui, tira a saca da equipe do Orlando City. A bola lá está lá com o Matheus, o Matheus também, o André que entrou para frente, já perdeu a bola, contra-ataque, velocidade, toca aqui para o Lulinha, 4 de volta, defendeu, vai dar seu gol, quase, quase. Quase, quase, quase gol da equipe do Orlando City, o Gago ali defendeu e salvou, evitando o gol que seria da equipe do Orlando City, 0 a 0. Afasta a bola, não quis, conversa ali com o atleta do Orlando City, o Wellington. Opa, casmando de futebol, só site, 2018. O goleiro, o Reninho, toca para frente, quem aparece, protegeu, afasta ali, a equipe do Socorro, não quer conversa, ficou o atleta caído lá no chão. É, agora sim, está se levantando ali, botou a mão no rosto, mas nada de grave, não sei, nada de grave. O pessoal está ali dando uma checada ali no atleta do Orlando City, mas já se levantou, está de boa. O Joséano, o Joséano, o Joséano, vai se recuperando, já está, vai tomar aquela água ali, aquela milha grossa, e aqui está um sol quente, meu irmão. Vai vir bola para frente, vai chuveirar na área, sobre o Gago com tranquilidade, sem nenhum perigo, fica ali caído, faz aquela série ali, o Gago, mas o jogo cera, que o jogo segue 0 a 0, né? Zero para o Socorro, entre amigos, zero também para a equipe do Orlando City. E o técnico do Orlando City é o Wesley Pacotinho, olha o nome do técnico, é o Wesley Pacotinho, meu irmão. O goleirão fica caído, esperando ali, mas na verdade o goleiro se machucou uma vez só, que a bola, ele pegou a bola ali, desabou no chão, se machucou só, porque ninguém encostou nele, no Gago, talvez pode ter sido ali, pisou em falso, não sei. Mas o Gago ali, o goleiro da equipe do Socorro, entre amigos, está se levantando e já está... É verdade, eu acho que ele pisou em algum morrinho ali e machucou o pé, né? Ele está com o pé meio, olha lá, pisando em falso, pisou em falso, é verdade. O Gago, goleiro da equipe do Socorro, entre amigos, se machucou sozinho, mas vamos ver se dá para ele, eu acho que vai dar. Aí ele já pegou a bola, vai, 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 pôr a bola no jogo, está ali mancando, a bola já segue o pé ali, movimentando, chuta para frente, pra mim, gente. Quem chutou esse chutão aí para cima, muito alto, chuta para frente, o Reninho, tenta dominar, saiu com a bola e tudo. O Thiago tentou dominar, não conseguiu e a bola saiu, já cobrou, bateu no Thiago novamente. É mais um lateral para a equipe do Socorro, entre amigos. Quem vai cobrar é o Jorginho, camisa número 10 da equipe do Socorro, entre amigos. 0x0, início de primeiro tempo. Subiu ali o Hélio, também não achou nada e a bola saiu e ele vai botar a bola em jogo, o Reninho. Domina, 2x1, passou no meio de dois na moral, falta, falta em cima do camisa número 14, Thiago, Thiago não, Danilo. Thiago, é o Thiago ali, tentou passar e foi puxado e o Juizão marcou. Tira, afasta, contra-ataque, sobra ali para o goleiro Reninho, que já olha, observa, não tem muita pressa, 0x0. Esse é o placar do primeiro tempo. Bateu! Muito distante com o Wellington. Sem nenhum perigo para o goleiro Gago da equipe de Socorro, entre amigos, 0x0. 0x0. Esse é o pra cá até aqui Falta ali no Negão O Negão dominou a bola E o rapaziada chegou ali puxando E cometeu a falta 0x0 Início do primeiro tempo Vai vindo a bola na área Quem vai botar essa bola na área Vai chuveirar na área com o Jorginho Jorginho está autorizado Vamos ver se movimenta ali A zaga, a defesa Bateu Jorginho Bate no atleta Do Tocorro A bola está no Matheus E a lateral para a equipe do Orlando City Cobrar 0x0 É que verdade O Gago subiu O Juizão Está pegando uma irregularidade Parece que Se eu não me engano aqui O Gago passou da linha Meteu a bola Fora da área E o Juizão pegou em cima do lance O Gago saiu Além da conta Na verdade O Gago subiu Além da conta Passou da área E quem está ali Quem vai cobrar a bola É o Lulinha Lulinha Atleta da Do Orlando City Do Orlando City Lá de Porto Socorro entre amigos Socorro entre amigos Cobrar Quem caiu ali Foi o André O André caiu Já se levantou Já vai lá para a área Tentar alguma coisa E quem vai cobrar A falta aqui Próximo à área Vamos dizer assim Um pouco distante Mas não deixa de não ser perigosa Ele chutou ali Neste instante ali Chutou muito forte É o Jorginho Vamos ver se ele vai chutar O Jorginho Já está autorizado Dois homens na barreira Jorginho bateu Na trave Não entra O Jorginho Meteu um limão Quase Quase Abrindo Para cá O goleiro Reninho Não pôde nada fazer Que a bola foi Um balaço Na trave Quase Quase Que era gol O Reninho Topou na bola ainda Topou né Na verdade Então o Reninho Na verdade Topou na bola ainda O Reninho Vai o Lulinho Insiste Toca ali Volta Na marcação Que jogador forte Daqui a pouco Eu passo o nome Desse jogador Aqui do Orlando City Caiu na bola Se levanta A equipe do Chocorretor amigo Para lá Para cá Passa Insisteu Daniel O nome do Atleta Do Orlando City É o Daniel O cara é forte O cara protege a bola Muito forte Tem que ser um cara Também de peso Aí na frente Com esse Daniel Aí é fogo Zero a zero Bota na frente O Reninho Para ninguém De goleiro Para goleiro Subiu o bago Já botou Para o Falta Falta Em cima Do Negão Já está recuperado Já se levantou E quem vai Quem está na bola Novamente É o Jorginho Que há pouco tempo Não marcou o primeiro gol Da equipe do Socorro Aracaju Zero a zero Zero a zero Juizão Já autorizou O Jorginho Está falando alguma coisa Ali com os companheiros Jorginho Partiu Bateu Chutou Defende Ali a zaga Bota para fora O Anderson Afastou o perigo Da área Do goleiro Renil Da equipe Do Orlando City De Porto Da Folha Zero a zero O Matheus Está pela lei O Jorginho Também Matheus Cobrou Tira Afasta Ali a zaga Da equipe Do Orlando City Zero a zero E o céu Para cá Lembrando A todos vocês Que Essa É a Copa De Futebol Society 2018 Da organização Da Copa Orlando É Da Copa Casmando De Futebol Society É isso aí Orlando Não Da Copa Casmando Já fez Uma emboladinha Mas tudo bem Vamos que vamos Vamos nessa E o jogo segue Zero a zero Bateu para frente Para ninguém Tira Bateu Lulinha Quase que emociona Lulinha bateu O Gagualet Estava esperto Na bola Foi na bola Caiu Mas a bola Passou Rastou Na trave Não entra Quase que era O primeiro gol Da equipe Do Orlando City Tava Lulinha Dormindo a bola Dominou na moral O Daniel Chega aqui O jogador Daniel Mas o cara É muito forte O cara Protege a bola O Daniel Esse Daniel Do Orlando City Ah é o GTA Mas aqui está Daniel Ah pronto Vou falar agora GTA Então É o GTA Não é da polícia Do helicóptero Mas é o GTA Aqui do Orlando City Não é verdade GTA Deixa eu ver aqui Zero a zero Sobe o Danilo Ali Afasta Sobra a bola Para Daniel O Juizão Mandou seguir Contra-ataque Tocou a bola Errado Segue a equipe Do Orlando City Tocou novamente Errado Zero a zero Zero a zero Orlando City Zero também Socorro Entre amigos Lá de Aracaju Domina a bola Lulinha Bota para frente Contra-ataque Vamos ver Toca a bola Muito mal Para ninguém O Thiago O Thiago Não teve Assim vamos dizer Um pouco de calma Para tentar Tocar a bola Fácil Tocou mal Agora o GTA Domina a bola Dominou a bola Tocou para ninguém O Lulinha Passava ali Na direita A bola muito mal passada E o jogo segue Zero a zero Esse é o placar Até aqui Do primeiro tempo Cobrou o Jorginho O GTA chega Chuta a bola Ali para fora E é lateral Novamente Para a equipe Do socorro Entre amigos Aracaju Domina Vamos ver Vai bater Bateu Na trave Quase Quase O primeiro gol Da equipe Do socorro Aracaju Quem bateu Esse torpendo Aí Foi o Cleverton Bateu Na trave E por pouco Não emociona Com o Cleverton Da equipe Do socorro Entre Amigos De Aracaju Falta Em cima Do Lulinha Falta Em cima Do Lulinha Quem cometeu Essa falta Foi o Jorginho Jogador Da equipe Do socorro Entre amigos De Aracaju Zero Socorro Entre amigos Zero Vem Orlando City Dezessete minutos Da etapa Iniciada De partida Autorizado Com o André Cobrou Subiu Tocou de volta Chega André Espirra o taco E a bola Vai pra fora Com o Thiago Rapaz É uma jogada Ensayada O Thiago Chegou Chutando Mas chutou mal A bola foi Lá Pena lateral Jogando pra frente Sobe ali O atleta O Wellington Do Orlando City Zero A zero Zero Orlando City Zero Zero Também A equipe Socorro Entre amigos Quem vai cobrar Novamente É o Jorginho Que a pouco instante Não abriu pra cá Chutou a bola na trave A bola explodiu Quase Quase Era o primeiro gol Sobra aqui O GTA de cabeça O GTA de cabeça O goleirão O goleirão defendeu, a bola saiu e a lateral para cobrar, lá pela direita que já cobrou, sobra aqui o GTA de cabeça, o negão também subiu com o GTA, o GTA jogador muito forte, chega bateu que gol do Orlando City, de ponta folha com o Cebola, o Cebola pegou a bola ali, girou, chutou e emocionou, agora Orlando City um com o Cebola, socorro entre amigos zero, mas que golaço do Cebola mas que golaço, uma madeira, na verdade como diz o senhor ditado, e o goleiro gago não teve chance nenhuma de defender, chute indefensável do Cebola, agora segue Orlando City um, Reninho defende, quase gol do empate, o Jorginho chutou essa bola direto, bateu, minha nossa, mas que bola perigosa 1 a 0, Orlando City, o Cebola, Cebola marcou, aos 20 minutos o Reninho já está autorizado, bota a bola para frente, quem sobe o GTA domina ali, aparece o... o Reninho só apenas acompanha, o André tenta chegar na bola, não conseguiu, a bola foi mais rara do que o André, e é apenas tiro lateral para cobrar a equipe do Orlando City, que está vencendo a partida com o gol de Cebola 1 a 0, 1 a 0, cobrou, dominou, que dominada linda, vamos ver, cobra de volta o Lulinha cobrou, bate no André quase, 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 que bola perigosa que bola perigosa da equipe do Orlando City, quase o seu segundo gol o Cebola pegou a primeira bola, chutou de primeira, agora quase que o Cebola faz o seu segundo gol, esse Cebola aí é coisa brava, como desuditado vamos se ligar nesse Cebola aí, o Cebola bate forte demais, meu irmão, fez um gol lá, agora quase que faz outro 1 a 0, 1 a 0, Orlando City, 0 socorro entre amigos finalzinho aqui de primeiro tempo, 22 minutos da etapa final do primeiro tempo lá vai o GTA domina a bola, pra lá, pra cá, o GTA já sai com a bola e tudo, o Jorginho na marcação ali, botou a bola pra frente falta 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 no atleta do socorro entre amigos, no Clã Everton novamente quem vai cobrar a falta é o Jorginho esse Jorginho aí, pelo jeito que eu tô vendo, o cara é especialista em falta quem só pega a bola é o Jorginho, mas o cara bate bem ele já bateu ali duas vezes, quase marca o gol bateu a bola na trava e agora vai pra terceira cobrança o Jorginho cobrou o Jorginho quase quase o gol do empate com o Jorginho, bateu desiou, quase que entra vai o Cebola gira pra lá, pra cá, o André domina toca pra frente, o GTA já domina toca de volta pra o Cebola o autor do gol o André passou o Cebola na velocidade vai nascer o segundo chuta e a bola passa na frente ali da zaga da equipe do socorro entre amigos, que bola perigosa quem vai cobrar agora a lateral é o Negão, lá pela direita lá pela esquerda Negão cobrou pra frente quem sobe subiu o Cebola liga pra lá, pra cá bola em sexto, dois na marcação ainda em sexto, bota pra fora e a bola já saiu quem botou a bola pra fora foi o Marcelo Danilo cobrou em sexto agora o Cebola acaba a bola troca de volta a equipe do Orlando City tenta o seu segundo gol o GTA domina chegou o Negão ali não quis conversa e meteu a bola pra lateral o lateral a bola bateu desviou no GTA e a bola saiu domina a bola toca ali na lateral toca de volta falta falta em cima do da equipe do socorro entre amigos quem cometeu a falta se não me engano foi o o número número 8 o André o André acaba de receber um cartãozinho amarelo olha ó novamente eu to falando o Jorginho esse Jorginho vai marcar um gol o cara ta novamente na falta com o Jorginho já ta autorizado ele vai chutar de primeira chutou o Jorginho bateu defende o Rani bota pra lateral lá vai o Negão cobrou girou afasta a equipe do Orlando City gira pra lá pra cá na briga na área vai bater lá vai o Cebola quer dizer o Cebola seguia o Cebola tentou alguma coisinha e a bola saiu a bola muito forte o Cebola não conseguiu chegar o autor do gol da equipe do Orlando City 1 Orlando City lado de Porto da Folha 0 a equipe do Socorro entre amigos mas a equipe do a equipe do Socorro entre amigos insiste na vacação sobe o Negão bota pra frente pra ninguém sobra lá pra o Reninho o Reninho apenas protege a bola e a bola já saiu e é tiro de meta pra cobrar que já cobrou o Cebola domina toca de volta muito mal passada o André o André pegou a bola vai reclamar vai levar cartão amarelo o Igor o Igor recebe cartão amarelo da equipe do Socorro entre amigos de Aracaju 1 a 0 final aqui de primeiro tempo vai Cebola pega a bola agora sim acaba aqui o primeiro tempo Orlando City 1 a equipe do Socorro entre amigos 0 com o gol de Cebola olha o nome da figura Cebola gente daqui a pouco tem mais remoções no segundo tempo